Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, semana começando, chegando mais uma edição do Sim Notícias até você com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Lixo e entulho jogados às margens do Rio Pequeno, de onde é retirada a água que abastece a cidade de Linhares. Homem é preso com arma de fogo em Bebedouro. Reserva biológica de Soretama é o último refúgio da quase extinta onça pintada no Espírito Santo. Começam as entrevistas com moradores do bairro Aviso, um dos bairros de Linhares, a receber o projeto de ocupação social do governo do Estado. Senadores capixabas se manifestam contra o presidente da Câmara dos Deputados, que mandou anular a votação do processo de impeachment da presidente Dilma. A Associação dos Deficientes de Linhares, a Defio, se prepara para escolher sua nova diretoria. Veja uma entrevista com o presidente da entidade, José Geraldo Giovanni. E o nosso esporte, é claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações, a partir de agora, no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. O Rio que faz a ligação da Lagoa Juparanã ao Rio Doce, que abastece mais de 160 mil moradores aqui em Linhares, sofre com desrespeito. Além do esgoto lançado ao longo do seu curso, o Rio Pequeno também está sendo usado como depósito de lixo em alguns pontos de sua margem. Restos de materiais para construção, plásticos, madeira. O flagrante foi feito às margens do Rio Pequeno, onde deveria ser área de preservação permanente. O que se encontra é lixo, muito lixo. Além dos entulhos, o manancial também é alvo do esgoto, que cai sem parar das tubulações, poluindo ainda mais a água que é captada, tratada e consumida. Sabe por quem? Por todos nós, moradores de Linhares. Tem o efeito, poluição diretamente, que atinge a questão fisico-química da água. Isso vai atingir a questão da biota, os seres vivos que vivem na água. E por se tratar de um manancial que abastece o município, vai ter impacto direto também para a população, entendeu? Porque você precisa de um tratamento muito mais eficaz para poder tornar essa água potável para a população. O Rio Pequeno faz a ligação da Lagoa Juparanã com o Rio Doce. No momento, duas barragens impedem o encontro dos dois mananciais. As barragens foram construídas para impedir que a lama de rejeitos de minério de ferro atingisse o ponto de captação de água que abastece o município. As ligações clandestinas de esgoto e a falta de consciência da própria população ajudam a piorar a qualidade da água captada. Algumas ações evitariam que o rio fosse agredido dessa forma. Se a gente for olhar os resíduos que estão aqui, que estão lançados aqui em outros pontos, a maior parte são resíduos recicláveis. Para o biólogo da Prefeitura de Linhares, uma das dificuldades encontradas para reduzir a poluição do manancial está relacionada à construção irregular de moradia às margens do rio. Muitos são ribeirinhos, muitos são pescadores e eles dizem que eles nasceram ali e vão permanecer naquele local. Então, essa é uma das dificuldades em se falar sobre a proteção ou a recuperação das margens de um rio no centro, no perímetro urbano do município. É claro que quando a gente encontra isso aí na área rural é mais fácil de se tratar. Bom, em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares limitou-se a dizer que o local onde a gente mostrou que está repleto de lixo será incluído no cronograma de recolhimento de lixo em entulho nos próximos dias. Começaram nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, e terminam, às 23h59 do dia 20 de maio, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição será de R$ 68,00. As informações estão no edital do Exame. A inscrição é feita pela internet no site do ENEM. O participante deve ter em mãos, no ato da inscrição, o número do CPF e da carteira de identidade. Um homem foi preso com um revólver calibre .38 próximo ao complexo esportivo de Bebedouro na noite deste domingo. Manuel Bruno Monteiro, 27 anos, estava acompanhado de um jovem, identificado apenas como Rafael, que conseguiu escapar. Segundo a polícia, a dupla foi vista em atitude suspeita no local e tentou fugir. Além da arma e munições, na casa de Rafael, os policiais também encontraram quatro buchas de maconha. Um estudo feito por uma pesquisadora da Universidade Vila Velha, UVV, na Grande Vitória, mostra que é cada vez menor o número de onças pintadas em florestas capixabas. O último lugar onde esses animais ainda são encontrados, mas em número bastante reduzido, é na Reserva Biológica de Soretama. O que você está vendo são cenas difíceis de se registrar. Onças pintadas, filmadas dentro de seu habitat natural. As imagens são frutos de uma pesquisa, comandada pela bióloga Ana Carolina de Araújo, da Universidade de Vila Velha. Ela estuda as onças pintadas que vivem em quatro reservas florestais, entre os municípios de Linhares e Soretama, no norte do Espírito Santo. É a última área do estado onde ainda mantém onças pintadas. Então, uma vez que essa espécie seja eliminada da área, ela vai ser considerada extinta em todo o estado do Espírito Santo, por ser o último reduto que ainda abriga a população. Então, a gente tem essa fragilidade da área. E uma outra importância, que por ser também a última área que abriga ainda onças pintadas, ela é uma das últimas áreas também da Mata Atlântica como um todo. Atualmente, a gente tem confirmação da espécie em apenas oito áreas. E o bloco Linhares e Soretama é uma dessas oito, em todo o Brasil. É possível ver duas onças que, segundo os pesquisadores, estavam se preparando para acasalar um registro muito raro. A Câmara também acaba flagrando outros animais e revelando a riqueza biológica das reservas. Jaguatiricas, antas e até catitus, uma espécie de porco do mato. Na verdade, o bloco Linhares e Soretama hoje, ele é uma das áreas de Mata Atlântica com o maior número de espécies de mamíferos e de aves. A gente já tem levantamentos que demonstram isso, reforçando a importância daquele bloco, tanto no contexto do Estado, quanto no contexto nacional. Segundo os pesquisadores, há no Espírito Santo cerca de 17 onças pintadas. Para fazer esta estimativa e também para coletar dados, eles usam câmeras como esta aqui, que possui sensor de movimento e também infravermelho, para poder filmar os animais a qualquer hora do dia. Mas, infelizmente, não são só os bichos que são registrados pelas câmeras de pesquisa. Nessa filmagem, é possível ver caçadores andando pela mata com lanternas e espingardas. Se não bastasse a atividade ilegal, os suspeitos ainda têm o costume de furtar o equipamento da pesquisa. O grande risco do caçador é ele reduzir a disponibilidade de presas para os próprios predadores, para as onças pintadas, pardas ou outros felinos. Então, eles reduzem essa disponibilidade de recurso alimentar, o que aumenta a competição entre os indivíduos. Além do risco deles encontrarem os animais e acabarem matando os animais também, os próprios predadores. E o risco para a gente, na verdade, é a perda de equipamentos, porque, eventualmente, quando eles detectam as armadilhas, eles roubam, eles furtam as armadilhas. Então, a gente perde equipamentos e perde os dados também. E agora vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com sol ao longo do dia e, infelizmente, sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus. Em Colatina, a mínima é de 18, a máxima chega aos 33. Em São Mateus, mínima é de 20, máxima de 32 graus. Em Vitória, a mínima será de 21 e a máxima chega aos 31 graus. Não sai daí. Logo após o nosso intervalo, o governo inicia a pesquisa para a implantação do projeto de ocupação social no bairro Aviso, aqui em Linhares. A gente já volta. O governo do estado deu início ao trabalho de pesquisa com os moradores do bairro Aviso para a implantação do projeto de ocupação social. A ideia é desenvolver ações nas áreas de educação, esporte e de assistência social nos locais com maior índice de violência em todo o Espírito Santo. Os moradores dos bairros Aviso e Interlagos estão dentro de um grande projeto do governo do estado que tem o objetivo social de ocupar espaços, que hoje são utilizados por jovens e adolescentes com idades entre 14 e 24 anos. Para isso, montou um aparato que conta com o trabalho de pesquisadores, que tem conversado com esta população. O bairro Aviso tem cerca de 15 mil pessoas residindo nele, vivenciando os mais variados problemas sociais, que têm resultado das práticas delituosas mais variadas. O produto final disso é uma grave violência social constatada através de números de homicídios. Para isso, o estado estabeleceu uma parceria com a FAPES, Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, Instituto Jones dos Santos Neves e mais duas secretarias que atuam juntas no levantamento de dados mais importante na ideia de ocupação social. Jorge Ricardo dos Santos Azevedo, pesquisador, detalhou o objetivo do levantamento desses dados. É interessante nós levantarmos esses números para que possa o governo promover ações para poder reduzir o número de violência, porque essa pesquisa começou a ser realizada porque 40% do número de jovens nessa faixa etária entre 15 e 24 anos foram índices alarmantes no número de homicídios ocorrido no estado. Você tem ideia de tão alarmante que isso é, que isso representa 9% no total da população hoje no estado do Espírito Santo. O trabalho neste momento é intenso. Todos os moradores encontrados nas ruas do bairro Aviso eram parados e recebiam informações sobre o levantamento das informações dos jovens e adolescentes dentro da faixa etária dos 14 aos 24 anos. O problema social do bairro Aviso tem se revelado como um braço a ser usado por criminosos que agem na região. Esta foi uma maneira de ataque do governo do estado que vai estabelecer políticas públicas como uma grande arma. Por isso, os pesquisadores orientam os moradores para que os recebam em suas residências e ajudem a esclarecer o que tem levado tantos jovens a se evadir das escolas e enfrentar grandes problemas. Na primeira etapa fizemos levantamentos acerca da rua, como está a situação dos bairros, para poder entender o perfil que esse jovem está inserido. E a pesquisa é realizada com jovens de 10 a 24 anos, que são jovens que estão fora da escola nesse segundo momento, que se evadiram. A gente quer entender por que, qual motivo que você evadiu, por qual motivo que você saiu da escola. É simplesmente isso. É o governo do estado querendo saber de fato com quem está lidando. O tamanho deste problema social, chamado segurança, e o que envolve jovens. Nós estamos próximos de um local onde a polícia sempre tem feito operações e feito muitas apreensões e prisões. E o que ela constata aqui, no chamado puteirão do bairro Aviso, é o problema chamado droga e o envolvimento de muitos jovens e adolescentes. Neste vídeo do site de Linhares, a polícia volta a fazer apreensões e prisões na mesma localidade. Ela mesmo revela que havia ali droga e foi um trabalho que também envolveu toda a sociedade. Encontramos aqui dentro desse tanque, em meio a roupas, só de abrir aqui o local, já sente-se o forte odor de maconha. Em meio a esse monte de roupa suja aqui, havia essa sacola. E pelo forte odor aí já indicava a quantidade de entorno, que havia maconha aqui, nessa sacola. E havia uma quantidade aqui expressiva de maconha. Alguns tabletes aí que devem estar pesando em torno de 3 quilos. Em torno de 3 quilos. Casos assim, tem recrutado jovens na faixa etária que o governo quer levantar dados de sua atuação e propor mudanças nesse cenário visto todos os dias na região. A pesquisa também está sendo feita em outras cidades. Bom, em nota, a assessoria da Secretaria Extraordinária de Ações Estratégicas do Estado informou que o alvo do projeto são crianças, adolescentes e jovens com idades entre 10 e 24 anos nos bairros Interlagos e aviso inicialmente. O trabalho começou em abril e segue até o mês de junho. A previsão é implantar as ações em Linhares, São Mateus, Pinheiros, Colatina e também Cachoeiro de Itapemirim até o segundo semestre deste ano. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. O Conilon Tipo 7 fechou cotado a R$ 368,00 a saca. Após a decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, de determinar a anulação do processo de impeachment contra a presidente Dilma, os senadores capixaba se manifestaram. Ricardo Ferraz, do PSDB, nas redes sociais, classificou como descabida a atitude do presidente da Câmara. E esta atitude deste deputado federal, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, é uma decisão absolutamente descabida. Esse senhor precisa ser interditado. Isso só revela na prática o quanto o nosso país está à deriva, sem rumo, sem norte, a ponto deste presidente em exercício da Câmara dos Deputados, adotar uma decisão como essa, desprovida de qualquer fundamento jurídico, desprovida de responsabilidade, desprovida de consequência. Portanto, eu estou absolutamente seguro. O caminho é o caminho que já estava programado, qual seja, a leitura do relatório da comissão do impeachment, como determina a Lei 10.079, de 50, em 48 horas após. Portanto, na quarta-feira, nós precisamos estar aqui no plenário do Senado, definindo o afastamento da Presidente da República, para que nós possamos dar uma chance e uma oportunidade do nosso país sair dessa situação colapsada. Pois é, já o senador Magno Malta, do PR, chamou de criminosa a atitude do presidente da Câmara dos Deputados. Esse vídeo é só para tranquilizar você. Essa decisão agora é nefasta, quase criminosa, do presidente Maranhão, da Câmara dos Deputados, presidente interino, eu diria presidente uterino, que eu acho que ele é do útero de Eduardo Cunha. Alguém precisa ensinar para esse rapaz o regimento interno da casa. O plenário é soberano, não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão soberana do plenário e cabe recurso ao plenário. E o recurso do plenário, certamente o plenário derrubará, cabe recurso ao Supremo e o Supremo vai mandar ele respeitar o doutor soberano, que é o regimento interno da casa. Bom, em São Paulo, onde realiza exames após um princípio de AVC na última semana, a senadora Rose de Freitas, do PMDB, ainda não se manifestou. Tudo sobre o nosso esporte, você acompanha agora com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes! Olha, assim como o título de campeão capixaba conquistado pela Desportiva no último sábado foi incontestável, afinal o time começou a competição perdendo quatro pontos em virtude da escalação irregular de um jogador contra o Linhares e depois fez a melhor campanha da primeira fase, então parabéns Desportiva, no Rio de Janeiro o título de campeão carioca 2016 do Vasco também o foi. Enquanto passa aí o gol do Botafogo e também o gol do Vasco da Gama, que é o gol do título do Rafael Vaz, antes marcada para o Botafogo Leandrinho, você confere aí, ó, campanha dos últimos seis meses do Vasco, 25 jogos, nenhuma derrota, 30 gols a favor e apenas 9 contra. No campeonato carioca, 18 vitórias e apenas 5 empates, nenhuma derrota, Vasco campeão, não há o que dizer. Você vai ter mais detalhes dessas conquistas, campeonato capixaba, campeonato carioca, estaduais pelo Brasil, nesta terça-feira a partir do meio dia e meia, no Tabelinha Esportiva e eu aguardo você. No próximo dia 21 de maio, a Associação dos Deficientes Linhares pretende realizar uma eleição para a escolha da sua diretoria para o próximo triênio, né, 2016-2019. Para falar um pouquinho sobre esse pleito, está conosco o presidente da instituição, José Geraldo Giovanni. Tudo bem, José Geraldo? Tudo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, a entidade existe desde 1998 e de 3 em 3 anos realiza estas eleições, não é isso? Exato. E as eleições já estão convocadas desde o dia 20 de abril, né, e nós soltamos o edital, que tem que ser convocado 30 dias antes e vão ser realizadas no dia 21 de maio, né, lá na sede da associação, que a gente vai estar convocando uma assembleia geral, onde vamos reunir os associados e demais membros da atual diretoria, para que possamos eleger a nova diretoria para o mandato de 2013, 2016-2019. José Geraldo, todos os associados da Defil poderão votar nesse dia? Isso, toda pessoa com deficiência, né, associada, cadastrada lá na entidade, ela pode estar comparecendo e podendo votar. Atualmente, quantos associados a Defil tem aqui em Linhares? Hoje nós temos um cadastro de associados em torno de 3 mil a 3 mil e 500 associados, né, esse número poderia ser, assim, até maior, já que a gente tem uma estimativa de uma população em torno de 15 mil pessoas com deficiência no município de Linhares, só no município de Linhares. É muita gente, né? É bastante gente, porque são pessoas, né, que adquiriram a deficiência, pessoas que se acidentaram, tiram, acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, pessoas que sofreram sequela de AVC, crianças que nasceram com paralisia cerebral. E que hoje estão impossibilitadas de existir alguma atividade. Estão impossibilitados, muitos estão, assim, confinados ainda dentro de casa também. Então, é uma população bem extensa no município de Linhares. Eu imagino que todo esse grupo, todo esse plantel, todas essas pessoas que estivessem associadas, trariam um pouco mais de força ainda mais a Defil. Isso, trariam um retorno melhor, né, porque nós dividimos todo esse público em três etapas, né? Tem aquele público deficiente que ele chega na entidade que acha que a associação é um órgão da prefeitura e que o que ele quer você tem que atender. Existe aquele público que chega que ele não quer saber o que aquela entidade representa, ele quer o benefício. Entendi. E existe aquele público que reconhece a importância da associação, sabe do seu valor e o quanto ela representa para ele e para a sociedade. Você acha que nesse grupo de pessoas que ainda não buscaram, de repente, se associar e aí, não que elas não tenham o direito, todas têm, né, mas imagino que você ganharia, com a união, ganharia força para poder reivindicar muito mais, né? É também, muitas vezes, por desconhecimento e até por vergonha de mostrar que tem uma deficiência? É, muitas vezes a família esconde, né? A família não aceita que o filho tem uma deficiência e não quer mostrar. Também tem aquela questão da pessoa que adquiriu uma deficiência e que ele ainda não assumiu essa condição de pessoa com deficiência, tem vergonha de mostrar, né? E então, assim, acaba não procurando. Agora, não é por isso que nós vamos deixar de lutar para garantir as políticas em favor das pessoas com deficiência. E essas políticas, elas estão aí no dia a dia. É o transporte adaptado, é a cidade acessível, que a gente tem trabalhado muito em cima disso daí, é a educação inclusiva, é o mercado de trabalho. É, um grande avanço de vocês foi exatamente essa questão da inserção no mercado de trabalho, Isso, no mercado de trabalho, né? Porque tem tirado e tirou muitas pessoas com deficiência do anonimato e colocou aí no mercado de trabalho, na sociedade, que está aí no dia a dia provendo, né, a sua sustentabilidade. As inscrições, quem quiser colocar uma chapa para disputar, digamos assim, tem que procurar, já estão abertas, na verdade, as inscrições. Isso, as inscrições, para concorrer à diretoria, ela vai do dia 11 ao dia 20. Ah, então começa na próxima quarta. Começa na quarta-feira. Quarta-feira, dia 11. É, as pessoas que vão compor a chapa, elas têm que residirem no município de Linhares pelo menos há seis meses. É um dos critérios, né? Isso, e o próprio estatuto que define isso, né? E o presidente e o vice obrigatoriamente serem deficientes físicos. Então, tem o presidente, o vice e mais um grupo de 20 pessoas que vão ser divididas entre conselho fiscal, diretoria executiva e tudo mais. Hoje, qual a estrutura que a Defio conta aqui no município? Tem sede própria, inclusive, né? Isso, a grande conquista nossa foi a estrutura de termos uma sede própria, que funciona ali na rua João Gama, no bairro Interlagos, atrás do Caique. Então, a gente atende ali durante todo o dia. Então, essa foi a grande conquista. Nós temos uma sede própria. E, assim, quem assumir o comando da entidade nesses três anos, ele vai estar também assumindo em administrar um patrimônio de aproximadamente R$ 850 mil, de administrar um grupo de funcionários que são cedidos pela prefeitura e que trabalham lá na instituição também, nos dando o apoio. E, assim, o compromisso e a responsabilidade de pagamento de contador, assistente social e manter as atividades da associação em dia, né? Tá certo. Bom, as eleições previstas para o dia 21 de maio, portanto, a partir da próxima quarta-feira, abertas aí para chapas que queiram se colocar na disputa. O critério, como você falou, pelo próprio estatuto, tem que ter, no mínimo, seis meses de residência fixa em Linhares e, naturalmente, portador de algum tipo de deficiência. Exato. Quando se fala em ADFIL, se pensa em deficiente físico. Na verdade, é todo tipo de deficiência, né? Isso. Aí a gente procura atender o deficiente físico, auditivo, visual e mental. As quatro áreas, né? De deficiências. Perfeito. Zé Geraldo, é importante mesmo esse engajamento, né? Porque é uma classe que tem conquistado muitas vitórias ao longo aí das legislações que vão chegando, né? O estatuto, inclusive, de vocês. Isso. Mas que muito desafio tem pela frente ainda, né? É, muito nós já conquistamos, mas os desafios, eles não param, né? Continuam. A cada dia surge um desafio novo. E nós estamos aí para poder estarmos, assim, lutando e fazendo garantir o direito das pessoas com deficiência. Pois é. Você, inclusive, que antes da nossa entrevista falava a respeito da mudança na legislação com relação a vagas para deficientes, inclusive em estacionamentos particulares, privados, ou seja, o respeito à vaga, inclusive, vai gerar uma multa até um pouco mais salgada do que era antes, né? Isso. É, desde janeiro de 2016, houve uma alteração no Código de Trânsito em que as multas, elas dobraram de valor, né? Para as pessoas que estacionam de forma irregular nas vagas exclusivas para as pessoas com deficiência e também passou a ser de cinco pontos na carteira. E a novidade que veio é que os estacionamentos particulares de uso público, tipo shopping, supermercados e outros, eles passaram também a ser fiscalizados pelos agentes de trânsito e pela Polícia Militar de Trânsito. Ou seja, eles vão poder entrar, mesmo sendo privado, e autuando ali o motorista que estiver infringindo a lei. E como, assim, a gente manteve um contato com todos os supermercados, com os gerentes alertando dessa situação e que haveria de ter uma mudança e que não aconteceu essa mudança, Aí, o que nós fizemos? Nós comunicamos o fato ao Ministério Público e o Ministério Público notificou todos os supermercados de Linhares para se adequarem a essa nova legislação. Então, quer dizer, não deixa de ser um avanço, de ser um ganho, mas uma grande conquista para a categoria. Tá certo. Quero agradecer muito a sua presença aqui, viu? José Geraldo Giovanni, o atual presidente da ADFIL, já organizando aí as próximas eleições que acontecem no dia 21 de maio. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e dizer que a gente está sempre à disposição. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sin Notícias fica por aqui. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. Então, em vez de sugestões, o número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060, o e-mail é pautalinhares.com. Todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube e também no facebook.com.br tvsinlinhares. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.